Olá, hoje é 3 de março de 2022. Eu sou Ingrid Barthes e este é o Câmara Rio Notícias 2ª edição, que hoje tem os seguintes destaques. Sessão no Legislativo Carioca é marcada pela aprovação de vários projetos em primeira e segunda discussões. Câmara do Rio promulga a lei e define as regras para a ocupação do corredor esportivo do Maracanã. Nosso projeto visa estimular e ajudar nessa organização dos espaços, para que tudo seja feito de uma forma mais harmônica. E a Prefeitura do Rio anuncia uma série de ações que vão marcar na cidade a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Nós vamos refletir muito sobre o nosso país, o papel da nossa cidade e, mais importante que tudo, o protagonismo que o Rio de Janeiro sempre teve, ainda tem e terá daqui para frente. Não saia daí! A gente volta já! A gente começa esta edição falando da sessão ordinária desta quinta-feira. Vários vetos do Poder Executivo foram rejeitados. A repórter Renata Cordeiro acompanhou. Os trabalhos começaram com a derrubada de quatro vetos do Poder Executivo, como o projeto de lei que cria o Programa Contínuo de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-Parto na Rede Pública de Saúde. O projeto que declara o teatro tablado como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. Outro que tomba provisoriamente, por interesse histórico e cultural, a Casa da Ciência da UFRJ. Derrubada de veto do Executivo também do projeto que tomba por interesse histórico, turístico e cultural e declara como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro a festa Presente de Emanjá, realizada em 2 de fevereiro. Quanto aos projetos em segunda discussão, destaque para a ampla aprovação do projeto de lei que restringe o uso do Armazém Utopia, localizado na zona portuária do Rio, apenas para atividades culturais e sociais. Desde 2010, o Armazém 6, o Pátio 6 e 7, tem um uso muito positivo, cultural, com trabalhos, sobretudo teatrais e de alto alcance social da companhia Instituto Ensaio Aberto. O que a Câmara acaba de fazer, com 40 votos, um projeto coletivo proposto por vereadores de vários partidos, é garantir esse uso sociocultural daquele espaço. Os vereadores aprovaram também, em segunda discussão, o projeto de lei que regulamenta os pipódromos, ou seja, a criação de espaços públicos destinados à soltura de pipas na cidade. No Chile, por exemplo, tem áreas específicas para poder soltar a pipa ali, disputar o campeonato com a linha chilena ou com o Serol, mas tem um lugar específico para isso. E aqui no Rio de Janeiro nós não temos. A ideia desse projeto, a gente agora, o prefeito Eduardo Paes, se comprometeu comigo de liberar um espaço para poder soltar a pipa e praticar com a linha esportiva. A matéria segue para a sanção ou veto do Poder Executivo. Os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei que declara a Fazenda Cassiana, que fica no bairro de Paciência, como área especial de interesse social, para fins de urbanização e regularização fundiária. É um projeto muito justo, porque lá é uma comunidade muito desassistida pelo poder público. Ruas sem asfalto, não tem esgoto, não tem nada que possa dar a dignidade à população. Além deles não terem escritura, algumas casas são construídas em cima de valas negras. Ou seja, e quando a gente faz um projeto de lei dessa natureza, em especial a Fazenda Cassiana, é exatamente para que possa a Prefeitura entrar com o poder público e fazer com que essas pessoas tenham a titularidade dos seus imóveis, sejam reconhecidas. Porque muitas pessoas já moram lá há muitos anos, mas não tem esse reconhecimento. E durante a sessão desta quinta-feira, o vereador César Maia pediu um minuto de silêncio pela morte do físico Luiz Pinguele Rosa. O ex-diretor da COP tinha 80 anos e estava internado em um hospital da Zona Sul. A UFRJ decretou o luto oficial por três dias. Os vereadores do Rio comentaram a morte de Luiz Pinguele Rosa. Vamos assistir? Estamos tristes, chocados com o falecimento do grande físico Luiz Pinguele Rosa, que aconteceu hoje de manhã. Ex-diretor do COP, ex-presidente da Eletrobras, cientista, pesquisador, professor ilustre. A UFRJ decretou o luto de três dias. Orientador de dezenas de dissertações, de mestrados e teses de doutorado, o professor recebeu diversos prêmios e se dedicava a estudar as mudanças climáticas. Quero acrescentar que ele fez o mestrado em engenharia nuclear na UFRJ, o doutorado em física na PUC do Rio de Janeiro. Concorreu ao prêmio Jabuti e outros prêmios que ele recebeu ao longo da sua vida tão fecunda em defesa da justiça e da paz e de uma ciência comprometida com os interesses maiores da humanidade. A ponto de ter recebido a comenda do grau de chevalier do Lorde de Palme Académique, concedido pelo Ministério da Educação na França, e o prêmio Golfinho de Ouro, categoria Ciências, no ano 2000. Queria aqui do Parlamento Carioca manifestar a minha solidariedade, a solidariedade do campo de esquerda e mais do que isso, a solidariedade dos homens e mulheres que acreditam na ciência e que lutam por um país soberano e que lutam pela democracia, como Luiz Pinguele Rosa lutou tanto e a sua memória estará presente entre nós. A Prefeitura do Rio ganhou sinal verde do governo do Estado para acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chiepe, afirmou que os municípios vão ter autonomia para decidir sobre a suspensão ou não da utilização das máscaras. Atualmente, já é permitido que o Carioca não use o acessório ao ar livre. A decisão da Prefeitura do Rio deve sair na próxima segunda-feira. E a Câmara Municipal promulga a lei que define as regras para a ocupação do corredor esportivo do Maracanã. Entre as medidas, está previsto o pagamento pelo uso da área pública por parte das tendas que dão orientação às pessoas que praticam esportes no local. A medida vai servir para formalizar a ocupação dos espaços pelas tendas das assessorias esportivas que ocupam o local. Elas vão precisar pagar pelo uso das áreas públicas. O projeto cria e define parâmetros para a ocupação do corredor esportivo do Maracanã. Com isso, foi criada a nomenclatura corredor esportivo do entorno do estádio Mário Filho Maracanã. Esse corredor abrange toda a área externa do estádio. A prática de atividade física orientada pelas assessorias esportivas do corredor esportivo é permitida se algumas condições forem atendidas. Portar permanentemente a taxa de autorização da área pública e apresentar a fiscalização quando solicitada. Quando ficar caracterizado que há cobrança de qualquer valor monetário para a atividade. Respeitar a delimitação do espaço utilizado pelas assessorias esportivas no momento da prática da atividade física, sem prejuízos para cada assessoria esportiva. Respeitar dias e horários autorizados para cada assessoria esportiva. Respeitar as condições impostas à carga e descarga, principalmente nos momentos de entrada e saída do corredor esportivo. Entende-se como assessor esportivo o profissional de educação física habilitado. Autorizações vão ser concedidas de acordo com os parâmetros a serem definidos pelo Poder Executivo. Se as normas não forem respeitadas, cabe suspensão ou cassação das autorizações. Fica proibido o uso de artigos esportivos ou de material de apoio em construção definitiva com a fixação de estrutura não removível em toda a área do corredor esportivo. Também está proibido aos demais esportistas do corredor esportivo acessar ou usar os espaços em uso pelas assessorias esportivas, exceto se forem integrantes destes grupos. Hoje o entorno do Maracanã talvez seja na Grande Tijuca a maior referência para atividades esportivas ao ar livre. E hoje você tem um grande número de pessoas que praticam atividades como corrida, caminhada, ciclismo e outras. Você tem um grupo grande de profissionais de educação física e profissionais que ajudam no treinamento dessas pessoas que praticam atividades. Então o nosso projeto visa estimular e ajudar nessa organização dos espaços para que tudo seja feito de uma forma mais harmônica e ali realmente o entorno do Maracanã seja uma grande referência para a cidade, da atividade esportiva ao ar livre, que é tão importante para a nossa saúde. E 813 toneladas de lixo foram retiradas das praias da Zona Sul e Zona Oeste neste carnaval. Nas ruas, a Operação Lei Seca flagrou 1.001 pessoas com sinais de embriaguez. Ao todo, 5.408 motoristas foram abordados e mais de mil tinham sinais de embriaguez. Em comparação com o feriado dos últimos anos, em 2022 os casos de excesso de álcool aumentaram. Nas praias da Zona Sul, Barra e Recreio, 600 garis coletaram 813 toneladas de lixo. A Conlurbe disponibilizou mais de 1.200 contêineres para o descarte. E quem insistiu em jogar lixo no chão foi multado. E você vai ver no próximo bloco. Câmara Municipal aprova a lei que prevê a fixação de cartazes de incentivo à adoção de animais em pet shops e clínicas veterinárias. O prefeito Eduardo Paz lançou nesta quinta-feira o projeto Rio Capital da Independência, que marca o Bicentenário da Independência do Brasil. A Prefeitura do Rio vai comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil com uma série de ações por toda a cidade. Entre elas estão a revitalização da Quinta da Boa Vista, de monumentos, conservação de marcos históricos, a reabertura do Teatro Carlos Gomes e uma grande celebração em setembro. O projeto tem a gestão da Secretaria de Governo e Integridade Pública. O secretário Marcelo Calero explicou o pacote de iniciativas da Prefeitura, que vai abranger três áreas. Para celebrar, portanto, o Bicentenário de Independência e refletir sobre o impulso transformador que essa comemoração pode estimular, hoje apresentamos aos cariocas um pacote de iniciativas que dividimos em três vetores. O vetor conhecimento, que reúne as ações relacionadas à educação e à pesquisa. O vetor memória, que são as iniciativas orientadas pelo propósito de preservar e restaurar o nosso patrimônio histórico e acervo urbano de nossa cidade. E o vetor celebração, com ações que, a um só tempo, exaltam o nosso espírito comemorativo e despertam, a partir de experiências sensoriais, um olhar crítico sobre o Bicentenário. O secretário municipal de Cultura, Marcos Faustini, disse que as ações não irão ficar concentradas apenas no centro da cidade. Para que a gente aproveite essa experiência, da gente se relacionar com os nossos equipamentos culturais. Então, teremos a reabertura do Teatro Carlos Gomes para uma temporada popular, as caminhadas culturais e a reforma do Solá Del Rey. Isso tudo sendo construído com outras secretarias e acho que esse projeto também nos ensina sobre essa capacidade de uma prefeitura trabalhar juntos. Estamos muito felizes da cultura de estar participando nisso. O objetivo é valorizar o papel central da cidade do Rio de Janeiro, então sede do governo brasileiro, no processo de independência. A prefeitura também pretende realizar o Réveillon da Independência, com queima de fogos que vai acontecer na virada do dia 6 para 7 de setembro. Nós vamos refletir muito sobre o nosso país, o papel da nossa cidade, e mais importante que tudo, o protagonismo que o Rio de Janeiro sempre teve, ainda tem e terá daqui para frente. Viva o Bicentenário da Independência, viva o Brasil e viva o protagonismo da capital da independência, que é o Rio de Janeiro. E a Prefeitura do Rio também lançou consulta pública para o Solarium Carioca, uma usina solar que vai ser construída no aterro sanitário de Santa Cruz, na zona oeste da capital. O município também deu início ao processo de concessão do transporte aquaviário da Barra da Tijuca. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. O procedimento de manifestação de interesse para que sejam desenvolvidos estudos técnicos, ambientais, jurídicos e econômicos do projeto já foi publicado em diário oficial. A Secretaria Municipal de Infraestrutura vai selecionar até dois proponentes que podem se organizar em consórcios. Com a implementação do sistema, a intenção é garantir embarcações adequadas que forneçam conforto e segurança com tarifas justas e adequadas à realidade operacional e ao passageiro, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a qualidade de vida urbana. O município também está lançando uma consulta pública para o Solarium Carioca, uma parceria público-privada para a implantação, manutenção e operação de uma usina solar fotovoltaica que vai funcionar no aterro sanitário de Santa Cruz, atualmente desativado. Entre os compromissos do Plano de Desenvolvimento Sustentável estão a geração de energias renováveis e limpas, além de redução de emissões de carbono. Essa primeira etapa do procedimento vai até 18 de março e a previsão é de que a licitação ocorra ainda no primeiro semestre deste ano. E o Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros com uma das maiores quantidades de animais abandonados nas ruas. São mais de 3 milhões, segundo o Instituto Pet Brasil. Diante desse cenário, a Câmara Municipal aprovou uma lei que prevê a fixação de cartazes de incentivo à adoção de animais em pet shops e clínicas veterinárias. Em todo o país existem cerca de 30 milhões de animais abandonados, 20 milhões de cachorros e 10 de gatos. Embora não existam dados oficiais, o Rio de Janeiro é um dos estados com a maior quantidade desses animais nas ruas. O que agrava ainda mais a situação são os casos de abandono pelos próprios responsáveis, um crime muitas vezes registrado pelas câmeras espalhadas pela cidade. Incentivar a adoção sempre foi um desafio. Com a pandemia, aumentou o número de animais adotados na cidade. Mas com a crise financeira e também o retorno das atividades, muitos cães e gatos foram deixados nas ruas. O vereador Márcio Ribeiro é um dos autores da lei que prevê a fixação de cartazes de incentivo para adoção de animais em pet shops, clínicas veterinárias, lojas agropecuárias e outros estabelecimentos parecidos. Todos nós sabemos e acompanhamos de perto a quantidade de animais abandonados que tem pela cidade. Muito disso é lógico que é a ausência do poder público. A gente veio aí de alguns anos de muito abandono na cidade. Mesmo com um trabalho super bacana que está sendo feito hoje com a Secretaria de Defesa do Animais, através do secretário Vinícius Cordeiro, do trabalho do prefeito Eduardo Paes e do secretário Pedro Paulo, a gente também tem um outro grande adversário, que é a venda. É o comércio excessivo de cachorros, de gatos, enfim, de pets em geral. A gente tem a intenção com essa lei de conscientizar essas pessoas que têm poder aquisitivo, que elas ao invés de comprar, elas podem adotar. A gente pode diminuir, fazer uma ação em conjunto para poder diminuir essa quantidade de animais abandonados, justamente incentivando as pessoas ao invés de comprar e de estar adotando seus animais. Essa pet shop na Tijuca já faz esse trabalho. Cães e gatos estão à disposição para adoção. Com a criação da lei, um aviso foi afixado na porta da loja. Os cartazes devem conter informações sobre a conscientização e importância da adoção responsável, criados de acordo com o critério de cada estabelecimento, além de fotos e dados dos animais e contato do responsável. Os estabelecimentos devem destinar um espaço em forma de mural. Realmente é muito importante. Eu acho que todos deveriam fazer, todos poderiam fazer esse trabalho. Eu já faço esse trabalho há 15 anos e isso é muito gratificante. É muito legal fazer esse trabalho de doação de animais. Não comercialize animais, não comercialize vida. Doe, doe vida, doe o animal. Eu apoio essa lei. As ações de solidariedade à Ucrânia se multiplicam pelo mundo. Nesta quinta-feira, foi a vez da Câmara Municipal do Rio prestar uma homenagem aos ucranianos. O Palácio Pedro Ernesto ganhou uma iluminação especial em azul e amarelo, as cores da Ucrânia, país que é alvo de uma invasão militar da Rússia. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.rio e nas nossas redes sociais, em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre o ensino remoto durante a pandemia. A entrevistada é a pedagoga Patrusca Daniele da Costa Paula. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.